Esta jovem de 16 anos, que não será identificada, tentou suicídio aos doze. Eu não tinha vontade de levantar a cama, arrumar meu quarto, tudo era jogado, esparramado. Eu sentia tudo muito forte, ou era muita alegria, que acabava rápido, ou era sempre tristeza. E todas as atitudes que eu tinha eram muito radicais. A estudante tomou doses excessivas de medicamentos, aliados a bebidas alcoólicas. Chegou uma parte que eu não conseguia lidar. Eu escrevia na parede para desabafar, mesmo assim, vendo toda aquela situação, eu não conseguia mais. Eu via o sofrimento que eu conversava comigo, e assim, chegou um momento que eu falei assim, não aguento. Era melhor parar. Era uma forma de escapar, o único jeito. Com a ajuda dos pais, a jovem passou a ser atendida por profissionais da saúde, que fizeram com que ela deixasse os pensamentos suicidas no passado. No caso desta jovem, que nós acabamos de ver, por sorte, o suicídio foi apenas tentado. Mas, infelizmente, no nosso país, os números são alarmantes. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. São quase 12 mil suicídios consumados por ano. E os índices de suicídio nunca foram tão altos entre os jovens. Por isso, o melhor ambiente para se tocar nesse assunto tão delicado tem sido as escolas. Esta, em Penápolis, proporcionou palestras para celebrar o Setembro Amarelo, mês em que a prevenção ao suicídio vira o foco das campanhas de saúde no Brasil. A gente presencia todos os dias momentos dos adolescentes na depressão, na angústia, na dificuldade de lidar com os problemas. E eu falo assim, que a escola, o professor, é a primeira pessoa que eles acabam procurando. Então, nós acabamos trabalhando esse Setembro Amarelo o ano inteiro. Não é somente nesse mês. Esse mês é um foco que foi colocado para o setembro simbolizar esse assunto. Quando eles se informam melhor, eles ficam mais tranquilos para agir dentro, às vezes, da sua própria ansiedade, às vezes, da própria depressão, ele próprio cuidar. Mas o importante também não é ele próprio cuidar de si, mas ele também estar atento aos amigos, atento à família, ao seu entorno. Esse jovem protagonista ajudando a valorizar a vida. Os alunos acompanharam atentamente as informações da palestra. O psicólogo Júlio César falou sobre temas que fazem a juventude de hoje ser mais suscetível a pensamentos negativos, fator fundamental para o alto índice de suicídios nessa faixa etária. A própria Organização Mundial da Saúde lançou um comunicado no qual aponta que há muito, está aumentando cada vez mais o índice de casos na juventude. Acredito um pouco pela forma como hoje a adolescência está constituída. Muita conexão, muitas redes sociais, pouco envolvimento afetivo, e isso, muitas vezes, acaba deixando aquela sensação de que eu não pertenço mais aos grupos sociais. Com isso, abre margem para a pessoa começar a sentir um processo de exclusão, de que ela não pertence mais aos grupos, e aí passa a ter comportamento de suicida. Apesar do tema ser considerado um tabu, os jovens encararam as informações com naturalidade e entenderam que a melhor forma de prevenção é a conversa. Como na nossa idade a gente está sendo muito influenciável, é a idade que a gente tem que fazer muitas escolhas, então acho que a gente acaba tendo que falar sobre isso, porque na nossa cabeça é uma confusão. A gente tem que lidar com o público, com as pessoas à nossa volta e receber as opiniões das pessoas. Então, para processar tudo isso, a gente sempre precisa de alguma pessoa para estar nos apoiando e exigir menos da gente. Já houve casos de tentativas próximas de mim, sabe? Mas eu acho que é muito importante, porque o jovem hoje, ele não consegue se abrir muito fácil. Tem muita dificuldade de se abrir. Então, tendo esse assunto na escola, é muito mais fácil, né? É possível buscar ajuda também em locais específicos para o atendimento de pessoas que estejam com pensamentos suicidas. É o caso do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Atende através de voluntários treinados que prestam apoio emocional. E as pessoas podem chegar ao CVV usando um 188. Hoje é um número, desde 1º de julho desse ano, é um número nacionalizado, ele está em todo o âmbito nacional. Qualquer pessoa do Brasil que ligar 188, ela vai ser atendida, vai ser ouvida por pessoas treinadas numa escuta não diretiva. A melhor definição do suicídio vem da frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, utilizada durante a palestra na escola. O suicídio é uma decisão definitiva para uma situação provisória.